Música Fala galera, sou Adriano Daga Sou Brandon Davi, a gente está aqui no NorCal Studios em São Paulo E estamos escolhendo o repertório para o novo disco do Age of Artemis Vamos fazer a produção, vamos começar com as pré-produções agora no meio do ano Lá em Brasília, teremos novidades aí para o segundo semestre É isso aí Música Música